O Jornal de Itajubá é um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Boa noite, do Edo Espectadores da TV Itajubá. Estamos iniciando a edição de hoje, dia 20 de julho de 2016, do Jornal de Itajubá, aqui pela TV Itajubá, a TV com alcance mundial. Vamos aos destaques da edição de hoje. Incite, incubadora de empresas de base tecnológica de Itajubá, aposta na excelência das empresas de tecnologia. E visitar a Vila Vicentina auxilia na saúde e restabelecimento dos imbóveis. Hoje, 20 de julho, é o dia do amigo. Assistam estas e outras notícias agora, aqui no Jornal de Itajubá. E a Incite, que é a incubadora de empresas de base tecnológica de Itajubá, é uma estrutura de apoio à geração e consolidação de empresas de excelência na área tecnológica e oferece suporte de gestão administrativa e operacional às novas empresas e seus empreendedores, visando a sustentabilidade das empresas graduadas. O Jornal de Itajubá esteve na Incite para conferir os serviços prestados e futuros eventos. Confira os detalhes na reportagem a seguir, com o repórter Léo. A nossa entrevista hoje é na Incite, incubadora de empresas de base tecnológica de Itajubá. Nós conversamos com o Maurício. Maurício, fala um pouco para a gente a respeito da Incite. Pois não. A incubadora de empresas de Itajubá, a Incite, ela é um espaço apropriado, um espaço adequado para que os empreendedores, as pessoas que têm um projeto, que tenham uma ideia e queiram começar esse empreendimento de forma adequada, nos procurem. Então, aqui é um espaço de nascimento de empresas, incubadora de empresas de base tecnológica. Esse é um espaço. Obviamente, não só aqui em Itajubá existem esses espaços, esses ambientes, mas em todo o país. Então, isso não é um privilégio só de Itajubá. Mas aqui em Itajubá temos uma, uma incubadora muito bem situada no estado de Minas Gerais. Nós somos considerados uma das cinco melhores incubadoras do estado. O objetivo da incubadora, no final, então, é colocar no município, ao seu entorno, aqui na cidade de Itajubá, empresas em pleno crescimento de forma adequada. Empresas sustentáveis, empresas robustas. Todo empreendimento nasce com uma ideia, nasce com um projeto, e no final ela atinge o seu crescimento, a sua maturidade, para que não tenha morte precoce. Seria, talvez, um outro objetivo da incubadora, para evitar morte precoce de empreendimentos. Nós temos hoje a Universidade Federal de Itajubá, que é um parceiro importante. A FACESM, que é parceira também do nosso conselho, faz parte do nosso conselho diretor, o CDL. A Associação Comercial, o Sindicato da Indústria, o CIMEI. O SEBRAE também é parceiro. Enfim, então, é um conjunto de entidades aqui de Itajubá que nos apoiam. Vamos falar assim, são donas desse espaço aqui. Então, enfim, a INSIT tem como suporte, como sustentação, várias entidades de Itajubá. A Prefeitura também faz parte do nosso conselho. Enfim, então, são entidades municipais aqui. O Governo do Estado de Minas, também, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, também é parceiro da INSIT. Toda a comunidade de Itajubá, pessoas que têm projetos, que têm uma ideia, que têm vontade de empreender, podem participar do nosso programa. Logicamente, nós temos critérios de entrada. Por exemplo, precisa estruturar uma ideia num plano de negócios. Esse plano de negócio ou essa ideia precisa mostrar viabilidade econômica, viabilidade mercadológica. Tem que ser projetos que a gente chama de bases tecnológicas. São empreendimentos que têm como diferencial o conhecimento aplicado. Eu até costumo dizer que nós não temos condições físicas, nem é nosso foco, apoiar, por exemplo, quem quer transformar ou quer criar uma nova fábrica de goiabada. Mas quem quer desenvolver máquinas ou soluções tecnológicas ou para melhorar o processo de fabricação de goiabada, sim. Então, esse talvez é um exemplo que possa separar o que é. Empresas de base tecnológica. Empresas são projetos que têm um conhecimento aplicado. Tecnologias aplicadas em qualquer área. A gente oferece, durante o ano, um conjunto de treinamento, capacitação para os empreendedores que estão incubados. A gente está abrindo essa agenda também para a comunidade. A gente está hoje, através das redes sociais, a gente está divulgando um pouco mais para as pessoas aqui no município que podem, inclusive, se inscreverem e participarem. Basta entrar no nosso site, www.insite.com.br, tem mudo, né? Lá vai ter algumas ofertas de treinamentos, treinamentos em áreas interessantes. E não necessariamente você precisa vir para cá para incubar, mas você pode utilizar dessa capacitação que a gente oferece por seus projetos, para a sua carreira, para a sua formação. É aberta a comunidade. Eu conversei com o Maurício de Pinho. Ele é gerente da Insite. Léo de Carvalho, para o Jornal de Itajubá. Obrigado, Léo, pela reportagem. E todo esse material você vai encontrar em um dos programas aqui da TV Itajubá, ou Espaço Itajubá, ou Empresa na TV, ou ainda no TV Itajubá News. Não percam. E visitar a Vila Vicentina auxilia na saúde e restabelecimento dos idosos. O gesto pode parecer simples, porém é importante para a socialização das pessoas idosas. O Jornal de Itajubá esteve no local. E confira a matéria a seguir com o repórter Léo de Carvalho. O Jornal de Itajubá está na Vila Vicentina. Hoje, a nossa reportagem vai falar sobre visitas. Você que nos assiste agora, pode estar vindo fazer uma visita aos idosos. Wanda, você já veio visitar os idosos na Vila Vicentina? Sim, já vim. Eu tinha uma tia que morava aqui. Eu sempre estava aqui, né, visitando ela. Agora ela já saiu. Então, às vezes, eu volto aqui. Os idosos, eu acho que eles sentem vazios, né, pela família estar distante. Como a gente também um dia vai ficar idoso, né, talvez a gente sente aqui. Pode sentir também, né, vazio, sentir falta, né, das pessoas, dos parentes. Vamos convidar eles para visitar mais os idosos, né, pensando assim no futuro da gente também, né. Um dia a gente pode precisar também das outras pessoas, das visitas, né, é importante. Creide, o que te motiva a estar vindo na Vila Vicentina? Eu vim trazer umas roupas, que era da minha mãe, que já faleceu, né, e estava lá já guardada há muito tempo, e eu vim fazer uma doação. Ana Carolina, qual a importância dos idosos estarem recebendo visitas? Então, uma vez que o idoso fica aqui institucionalizado, eles muitas vezes ficam carentes, sabe? Falta de carinho, de afeto, e isso conta muito até mesmo no tratamento que cada um faz. Então, é muito importante as pessoas estarem vindo aqui, doar um pouquinho do seu tempo para esses idosos, para conversarem, ouvir o que eles têm para falar, e auxilia muito no tratamento medicamentoso que eles fazem. Isso conta muito. Você tem visto que idosos que recebem visita têm um desempenho melhor nos tratamentos? Com certeza, isso eu digo com toda certeza mesmo. Sra. Antônio, o que motiva o senhor a ser um voluntário aqui na Vila Vicentina? A função de ser voluntário é colaborar com o outro, principalmente os idosos, aqueles que precisam da colaboração de cada um de nós. A colaboração de cada um é o que faz o bem aos moradores daqui, que gostam às vezes de conversar, de ouvir, de falar as histórias deles do passado. E quando você faz um serviço voluntário, dentro de uma honestidade certa, é o que nos move a fazer isso sempre. Quais os serviços que o senhor presta aqui na Vila Vicentina? Todos. Aquilo, por exemplo, precisa buscar a pão onde nós vamos, precisamos andar com os idosos, precisamos ouvi-los. É o que nós fazemos. Aqui os portões estão abertos, as pessoas que quiserem vir aqui para conversar com os idosos, ouvir as histórias deles, que é o que eles gostam de fazer, isso é muito importante. Eles ficam muito satisfeitos. Quando alguém vem aqui para conversar, para ouvi-los, é o que eles mais gostam, de ouvir o outro. Fica um recado para você que nos assiste agora. É importante estar fazendo visitas aos idosos na Vila Vicentina. Não é necessário trazer nenhuma doação. Caso você tenha, será de bom uso. Por outro lado, mesmo que você não tenha nenhum objeto, nenhum alimento a ser doado, apenas a presença é importante. O endereço é Avenida São Vicente de Paulo, número 400, no bairro São Vicente. Léo de Carvalho, para o Jornal de Itajubá. E hoje é 20 de julho, é o Dia do Amigo. E o principal objetivo desta data é celebrar a amizade, um sentimento de fraternidade entre as pessoas. O Dia do Amigo e Dia Internacional da Amizade foi primeiramente adotado em Buenos Aires, na Argentina, em comemoração da chegada do homem à lua, aos poucos passou a ser comemorado em outras partes do mundo. E hoje, quase todos os países festejam esta data. A amizade ainda é celebrada nos dias 18 de abril e 30 de julho. O Jornal de Itajubá esteve nas ruas conferindo o recado das pessoas aos seus amigos. Confira a reportagem a seguir com o repórter Léo de Carvalho. Hoje é dia 20 de julho, Dia dos Amigos. Nós viemos às ruas de Itajubá pedir o depoimento das pessoas. Aproveitando que hoje é o Dia dos Amigos, eu quero deixar um abraço para todos os meus amigos que estão perto, os que estão longe, os que infelizmente já se foram. E especialmente um para a Manu, que é minha melhor amiga. Queria aproveitar que hoje é o Dia dos Amigos, deixar um abraço para todos os meus amigos, os que estão perto, que moram sempre no meu coração, meus verdadeiros amigos, pessoas que estão sempre ao meu lado, que sempre me apoiaram, tiveram sempre de mãos dadas comigo. Mandar um salve para a rapaziada lá do Hospício Público, onde eu gravo lá, os meninos bons que correm comigo, o Solomagno, produtor local aqui de Itajubá, e os outros conhecidos aí entre si, que não dá para falar que é muita gente, mas a gente deixa um abraço aí, nesse Dia dos Amigos aí. Eu deixo um abraço para todos os meus amigos, para a Luana, para outra Luana, para a Cida, para a Michelle, minha filha, para todos os meus filhos, para todos os meus amigos de longe, que há muito tempo eu não vejo. Quero deixar assim que, para os nossos amigos, o que vale é a nossa sinceridade, a nossa transparência, a nossa honestidade. Espero que possamos ser amigos realmente. Itajubá precisa de muita amizade. Vou deixar aqui um recado para os meus amigos, hoje é Dia do Amigo, hoje é dia 20 de julho, é Dia do Amigo, e eu graças a Deus tenho muitos amigos, então para todos os meus amigos, um grande abraço no dia de hoje. Então é isso pessoal, hoje dia 20 de julho, Dia do Amigo, e fica o forte abraço da TV Itajubá a você, web espectador que está conosco diariamente, no Jornal de Itajubá. Léo de Carvalho, para o Jornal de Itajubá. O Jornal de Itajubá, é um oferecimento de, Alto Motoscola Minas Gerais, Alto Índice de Aprovação. E agora vamos ver como está andando a economia. O dólar entrou esta manhã com alta de 0,22% a R$3,25, e o euro também entrou com alta de 0,06% a R$3,58. E agora vamos conferir a previsão do tempo para Itajubá e região para amanhã, que vai ser de sol com algumas nuvens e não chove. As temperaturas variam com mínima de 7 graus e máxima de 23 graus. Neste momento aqui no estúdio faz 16 graus e a umidade relativa do ar está a 72%. Estamos chegando agora ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá, aqui pela TV Itajubá, esta TV que é de alcance mundial, porque nós estamos dentro da internet. Por quê? Porque a internet é a maior rede mundial de comunicação. Então a TV Itajubá foi projetada para a gente funcionar dentro da internet e nós já estamos com a nossa 11ª versão do site ao longo desses 7 anos de existência da TV Itajubá. E também nós estamos chegando a quase meio milhão de acessos acumulados na TV Itajubá, né? E a TV Itajubá é pioneira aqui na região sul de Minas nessa modalidade de TV que chama-se Web TV. Então, para você que nunca assistiu a TV Itajubá e nesse momento por acaso está vendo, como é que faz para poder pegar a TV Itajubá, né? Muito fácil. Basta que você tenha algum acesso à internet ou via smartphone, ou via tablet, ou via computador, ou via Smart TV, né? Então se você tiver algum acesso desta forma aí, e você vai... é só colocar o site, né? www.tvitajubá.com.br E você vai ter acesso a toda a interatividade, toda a programação que a TV Itajubá oferece a você, né? E para você que é empresário, né? Está na hora de anunciar. E onde você deve anunciar hoje, né? Você deve anunciar hoje no meio mais acessado desse planeta, né? Que chama-se internet. Então você deve anunciar aqui com a gente, né? Aqui na TV Itajubá. Por quê? Porque você anunciar na TV Itajubá, automaticamente nós estaremos repassando a mídia publicitária sua para as redes sociais, para a internet. E como faz para poder anunciar? Só ligar para nós através dos telefones 3621-4600, 3622-4772, ou ainda 999-861444. E quem está fora da região sul de Minas, tem que pôr o DVD, que é 35, né? Então não perca esta oportunidade de anunciar no meio mais acessado deste planeta, que é a internet. E é muito fácil de fazer isso, é muito barato de fazer isso através de nós aqui. TV Itajubá é uma TV de alcance, não ouvi, como é que é mesmo? Alcance mundial, é claro, né? É isso que a gente fala todos os dias. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Jornal de Itajubá é um oferecimento de AutoMotoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Música Música